Marketing digital é uma das carreiras mais desejadas e promissoras do mercado atual. Elas permitem trabalhar de onde você quiser, a hora que você quiser. E no vídeo de hoje eu vou te explicar algumas das possibilidades que você tem de trabalhar com marketing digital. E é lógico, ganhar dinheiro com isso, que é o que importa, e também usando o YouTube como ferramenta. Afinal, é isso que a gente fala aqui neste canal. Bora! Dicas do Gelli Seja produto de serviço ou produto físico ou infoproduto, que é a venda de cursos, por exemplo. E dentro do marketing digital você pode usar diversas ferramentas para anunciar os seus produtos. Você pode usar ferramentas que são pagas, usando o tráfego pago, e ferramentas que são gratuitas, usando o tráfego orgânico. Eu sou um cara que sempre gostei muito do tráfego orgânico, e por isso neste canal eu te ensino a crescer do zero no YouTube até você ter um canal consolidado, e que sim, você também possa usar o seu canal no YouTube atrelado ao marketing digital para gerar ainda mais resultados de forma orgânica. E é por isso que eu amo tanto o YouTube. Mas de fato, como é que você ganha dinheiro no marketing digital? Vou te explicar exatamente. Bora! Existem muitas e muitas formas de você ganhar dinheiro. Então eu vou contar algumas delas aqui para você. A primeira delas é o mercado de afiliados. Ou seja, você vai dentro de alguma plataforma, então eu vou dar alguns exemplos de plataformas que eu conheço bem. A Eduz, Monetize, Hotmart, são três das plataformas, das muitas que tem por aí, em que você pode se afiliar. Você se afilia a um produto de alguma pessoa, um infoproduto de alguém. O que é infoproduto? É um curso, tá? É um produto digital de informação. É um curso ensinando a fazer alguma coisa. Você se afilia àquilo, se torna um, vamos dizer assim, um parceiro de negócios. Pega aquele link, você divulga aquele link. E se as pessoas comprarem através daquele seu link de afiliado, você ganha uma comissão por isso. Então você é comissionado pelas suas vendas. Existem produtos, então, que te dão mais comissão ou menos comissão. E quem decide isso é o criador do produto. É o produtor. Segunda forma é, por exemplo, se você tiver um blog. Aí pode parecer muito esquisito e eu vou te explicar como que ganha dinheiro com isso. Dentro do blog, você pode botar vários anúncios. E esses anúncios terem seus links de afiliado. Se alguém clica, por exemplo, se você tá dentro de um site e tá vendo vários links ali, se a pessoa do site for inteligente, ela vai colocar links de afiliado. Porque aí ela ganha comissão sobre o anúncio que ela também ganhou em cima do anúncio pra ser anunciado. Ou seja, é assim, é uma coisa maravilhosa. Então esse é o marketing digital. Ele abre muitas portas pra você ganhar dinheiro de todos os lugares disponíveis na internet. Terceira forma, que é a que eu mais gosto, é cursos online e e-books. Muita gente tem na cabeça que é muito ruim vender alguma coisa e tudo mais. Só que vender é uma coisa que a gente faz vender e comprar. São duas coisas que a gente faz todos os dias. E vender é muito melhor do que comprar. Porque se você tá vendendo, é porque alguém tá comprando e você ganha daquilo. Nem que seja uma ideia. Você vai convencer sua mãe de alguma coisa, sua esposa de alguma coisa, seu marido de alguma coisa, seu filho de alguma coisa. Você tá sempre vendendo pra pessoa aquela ideia. Pode ser só uma ideia ou pode ser alguma coisa material. Nesse caso, você tá vendendo um curso online, por exemplo, ensinando a fazer alguma coisa que você sabe fazer. Então você cria o seu próprio conteúdo, você não precisa de diploma. E se você faz um curso online caprichado e as pessoas vão tendo resultados com esse curso online, isso também é muito importante pra você gerar o que a gente chama de prova social. E a prova social nada mais é do que provas de que o seu produto realmente dá aquele resultado que você promete. E dentro de cursos online e e-books e tudo mais, a gente tem o que a gente chama de coprodução dentro do marketing digital. É quando várias pessoas se juntam para fazer um produto específico. Então, vou te dar de exemplo eu. Eu, Pedro Gelli, tenho um produto chamado Profissão Youtuber. Esse produto tem coprodutores. Então, eu tenho, por exemplo, o cara que faz o tráfego pago é o meu coprodutor. O cara que faz a minha copy é meu coprodutor. O cara que faz a minha gestão de equipe é meu coprodutor. Essas pessoas ganham comissões sobre as vendas. Porque pra elas não vale a pena ganhar um valor fixo ali mensal. É claro, comissão sobre a venda é muito melhor. Porque é comissão sobre resultado. E isso é muito mais justo pra quem tá dentro do processo e pra quem gastou o seu próprio tempo fazendo uma coisa que realmente deu muito trabalho. Quarta forma é o YouTube. Pois é, você pode achar que o YouTube é só uma fonte de bobeira. Que só tem bobeira aqui dentro. Que não dá pra tirar nada proveitoso disso. E as pessoas só tão falando besteira. Mas não. O YouTube é uma das melhores formas de você fazer marketing digital. Tanto é que grandes pessoas no marketing digital... Vou te dar um exemplo. Primo Rico, Natália Arcuri, Bruno Perini, Pablo Marçal e tantos outros que são gigantescos. Que fazem lançamentos. Ah, eu vou te explicar uma linguagem também no marketing digital. 6, 7, 8, 9 dígitos. O que isso significa? Bota aqui na tela, Matheus. 6 dígitos. O que que é? É entre 100 mil reais e 999 mil 999 reais. 7 dígitos, mesma coisa, 1 milhão de reais até 9 milhões e 999 mil 999 reais e 99 centavos. E 8 dígitos, mesma coisa, 10 milhões até 99 milhões. 9 dígitos, 100 milhões até 999 milhões de reais. Essas pessoas que eu falei aqui, Bruno Perini, Natália Arcuri, Primo Rico, Pablo Marçal, são pessoas que fazem 20, 30, 50, 100 milhões de reais quando fazem um lançamento. Que é uma das estratégias do marketing digital. Fazem isso em uma semana, em 2, 3 dias, eles ganham essa quantidade de grana. É muito trabalho por trás, é claro, mas só pra você entender o potencial que isso tem. E essas pessoas usam o YouTube como plataforma para fazer os seus lançamentos. E o YouTube tem uma coisa maravilhosa, que se você fizer certinho usando o SEO, usando a estratégia certa pra crescer o seu canal do zero, você consegue mesmo com pouquíssimas visualizações, fazendo um bom trabalho, usando a estratégia certa, é claro, você consegue atingir algumas pessoas que podem se interessar por produtos que você quer vender. Então você passa alguma informação gratuita pra aquela pessoa e diz pra ela que o próximo nível da informação você vai dar no seu curso pago e o link vai estar na descrição. Isso funciona muito bem. Por quê? A gente tem alguns gatilhos mentais, que são coisas que a gente usa muito no marketing digital, que são gatilhos que despertam a atenção da pessoa pra fazer ela comprar. Quanto mais gatilhos mentais, um deles, por exemplo, é reciprocidade. Então eu te ensino um monte de coisa e você... Caramba, esse cara me ensinou um monte de coisa, imagino que ele vai ensinar no curso pago dele. Vou comprar o curso pago. Então, se você conseguir, por exemplo, 100 pessoas assistindo o seu vídeo, e cada uma pessoa comprar, com mil visualizações o seu vídeo você já fez 10 vendas. Com 10 vendas, se você ganhar uma comissão de 200 reais, você já fez 2 mil reais. Pra você ver como bem pouca visualização pode te gerar muito dinheiro. Pra mim, o YouTube, usando o YouTube como ferramenta pra alavancar dentro do marketing digital, é com certeza a melhor estratégia que se pode fazer. Mas beleza, eu falei um monte de coisa aqui, só que como é que você começa de fato? Como começar no marketing digital? E aí, a primeira coisa é você aprender. Aprender um pouco mais sobre o assunto, aprender sobre o que você vai falar, se você vai criar o seu canal no YouTube, por exemplo, entender como funciona um canal no YouTube, e nisso eu te ajudo. Com, inclusive, o meu curso Profissão YouTuber, que é o primeiro link aqui na descrição. E é um passo a passo de como você cria um canal do zero, até monetizar o seu canal no YouTube. Eu te ensino tudo o que eu aprendi nos últimos 7 anos de YouTube, e mais de 1 bilhão de visualizações na plataforma. Então, aprender é a primeira coisa. Você não precisa aprender tudo, e isso é muito importante dizer. Comece já fazendo. Então, isso é a coisa mais essencial. Comece mesmo sem saber muito, e vá aprendendo ao longo do processo, e executando, para conseguir, de fato, ter resultados. Beleza, você já aprendeu algumas coisas aí, assim como aprendeu nesse vídeo, vai assistir mais alguns outros vídeos sobre o tema. Pode se inscrever aqui no canal, inclusive, que eu vou postar mais sobre esse tema. E, depois disso, você precisa escolher um nicho. Que tipo de nicho? Porque, assim, as pessoas têm na cabeça que marketing digital é só ensinar as outras a ganharem dinheiro. E não é isso. Não é só isso. Lógico, tem um mercado muito forte para esse lado, e é bem bacana. Mas existem pessoas fazendo curso de tricô, fazendo curso de culinária, fazendo curso de bolinho, fazendo curso, cara, de todos os assuntos que você pode imaginar. E realmente vende muito se você atingir o nicho certo. Então, na verdade, o marketing digital é uma grande estratégia que você aplica para fazer vendas. É só isso. Então, você pode vender qualquer coisa. E não curso só de ganhar dinheiro. Por exemplo, o meu curso eu te ensino a ganhar dinheiro usando o YouTube como ferramenta. Mas, mas, eu poderia muito bem fazer, e como fiz, por exemplo, um curso de desenho, onde eu ensino você a desenhar. E tem gente faturando 200, 300 mil reais por mês vendendo curso de desenho. Que não ensina ninguém a ganhar dinheiro. É só um hobby, só um hobby. Mas, com certeza, muita gente quer aprender. E se tem demanda e tiver oferta, vai ter venda. Primeiro, então, nessa de escolher nicho, beleza. Você já escolheu o que você vai falar. Agora, você tem que escolher o que você vai vender. Você vai vender um serviço seu? Você vai vender uma mentoria? Você vai vender um curso? Você vai vender um e-book? Ou seja, um livro digital ali que você vai escrever e dando dica para as pessoas? Isso tudo você pode escolher, né? Então, o que você gostaria de vender? Isso que você tem que ter em mente. Você quer vender uma coisa que é cara? Então, você precisa vender uma coisa de muito valor, né? Uma coisa que tenha um valor muito grande. Você quer vender uma coisa barata? Então, pode ser uma coisa que ensina um conhecimento básico, mas que é baratinho também. E aí, você ganha na escala. A quantidade de pessoas que compra é maior. Só que você vai receber menos a cada venda. Em terceiro lugar, escolher um bom produto. Como eu te falei, escolhendo um bom produto, você vai saber ali a melhor estratégia para cada tipo de ticket. Que é o que a gente chama. Então, por exemplo, se o ticket é um ticket alto de 500 reais, 300 reais, mil reais, você precisa escolher um produto robusto. Uma coisa, por exemplo, ou um serviço seu que você vai prestar. Só que eu não recomendo isso porque com isso você não tem escala, que é a coisa mais legal do mundo dentro do marketing digital. Você poder fazer uma coisa só, uma vez. E depois vender aquilo mil vezes e faturar em cima das mil vendas, tendo trabalho apenas uma vez. Esse, para mim, é o melhor lado do marketing digital. Portanto, faça um bom produto, decida o que você quer vender, veja vídeos sobre isso, entenda o que pode ser a melhor oportunidade para você. Ou se tornar afiliado, se você quiser, para começar já o seu canal sem ter nenhum produto. E essa pode ser uma solução para você começar bem mais rápido. Depois disso, você precisa escolher o seu canal de divulgação. Aonde você vai pegar esse link de afiliado ou o seu produto já feito ali, aquele link, e divulgar para as pessoas. Isso pode ser de diversas formas. Você pode usar o Instagram, por exemplo, o YouTube. Eu te ensino a crescer no YouTube. Então, assim, isso já é uma coisa muito boa porque acompanhando aqui o canal você vai ter várias estratégias. E é só aplicar isso dentro das suas estratégias do marketing digital. Você pode divulgar isso dentro do WhatsApp. Então, você pode vender o seu produto dentro do WhatsApp no X1 com a pessoa. O que é o X1? No um a um ali, na conversa mesmo, tentar vender. Só que isso é meio chato. Então, eu não faria isso. Você pode usar o Facebook. Tanto o seu Facebook pessoal ou impulsionar o Facebook. Usando o tráfego pago, por exemplo. Fazendo da forma certinha. Não é só apertar naquele botão de impulsionar porque aquilo ali é uma porcaria. Então, não façam isso. E a quinta forma de começar, que na minha opinião, é a melhor. Você já decidiu o que você quer vender. O ideal é começar como afiliado. E aí você vê os resultados. E aí você cria o seu próprio produto e tudo mais. Criar conteúdo é a melhor forma de ter resultado. Não adianta. Começar no marketing digital, você pode até começar. Você pode fazer uma, duas, três vendas. Beleza. Só que pra você ter resultados grandes, de fato expressivos. O ideal é que você crie conteúdo. Ou seja, comece a postar nas suas redes sociais. Falando sobre o assunto que você quer vender. Não precisa ser necessariamente ganhar dinheiro. Pode ser, como eu falei. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Se você digitar assim, ó. Mercado de afiliado. Você vai ver a quantidade de produto que tem pra você se afiliar. E o mais legal de você criar o conteúdo é que você desperta o primeiro gatilho. Que é o gatilho mental de reciprocidade. Então é um gatilho muito forte. Quando você entrega alguma coisa pra alguém, a pessoa tende a querer te entregar algo de volta. Nesse caso pode ser o dinheiro. A confiança dela de comprar alguma coisa que você disponibilizou. Então isso é uma coisa muito forte. E que tendo conteúdos recorrentes. Como eu tenho aqui nesse canal, por exemplo, Dicas do Gelli. Eu tenho conteúdos recorrentes. E você vê ali, gosta tanto. Que vai, confia e compra o meu treinamento. Por exemplo, profissão youtuber. Criar conteúdo, pra mim, atualmente, é a melhor forma de você conseguir vender muito. Você pode usar outras estratégias. Como o tráfego pago, por exemplo. Mas, é uma estratégia que pode ser que você gaste uma grana inicial alta. E criar conteúdo, você não vai gastar nada além de tempo. Claro, tempo é uma coisa importante. Mas, pelo amor de Deus. Se você não tem dinheiro nenhum, tempo é a única coisa que você tem. Então, manda ver. E é isso aí. Eu espero que você tenha gostado e entendido um pouco mais sobre o que é marketing digital. Comenta aqui embaixo o que mais nesse assunto te interessa. Pra eu poder tratar aqui nos próximos vídeos. Vou deixar aqui o vídeo de ontem, aliás, dessa semana. Sobre mudanças que o YouTube revelou pra gente. Que são muito importantes dentro do algoritmo dele. Pra recomendar novos vídeos. Assiste aqui que o vídeo tá incrível. Nos vemos no próximo vídeo. E até a próxima.